Consegui fazer tudo direito E eu não consegui respeitar os caras que com rap raiz Que eu cresci nunca tiveram respeito E eu jurei pra minha mina, nós vamos morar sozinho A gente ia ficar rico de algum jeito Só que o público é burro Que só compra rap que condena violência, droga ou preconceito Só depois de 4 anos eu fui entender direito Como o rap tá funcionando na rua Tem que ter um kit do caralho, um videoclipe do caralho E de preferência mulher semi-nua Se não tiver algum desses requisitos Vão olhar pro teu som e vão falar que tá esquisito Vão botar a cuba na tua letra, na tua levada Ou na marca da tua camiseta Porque hoje em dia é tão importante ter um patrocínio Que eles nem mais prestam atenção no teu raciocínio É fácil vender letra, lixo e comprar ouro Difícil é vender letra, ouro e trabalhar com MC lixo Cês se preocupam com visu, mas que conteúdo Isso é querer fruto numa planta sem atubo Mas relaxa, eu não me iludo Vendo você ganhar o dobro do que eu ganho Estudando metade do que estudo Isso diz tudo Enquanto tu tá bem eu tô puto Filosofando uma hora por minuto Seu trampo cai todo segundo O meu é bem estruturado Quando eu crescer ninguém me diminui no mundo Falaram que eu sou muito arrogante E muito prepotente pra ser artista Só que eu discordo Vocês é que são burros pra caralho E olha que eu ainda tô tentando ser muito otimista Ontem eu liguei pro meu produtor E perguntei quanto ia sair pra fazer um videoclipe foda Ele falou 10 mil reais Eu falei fica na paz Vou gravar no celular e vai ficar da hora Depois desse som vão falar que eu não sou tão profissional Que a produção perdeu a qualidade Mas quer saber a verdade? Foda-se minha produção É a letra que muda a mentalidade E olha que eu mudei tanta cabeça no freestyle Nunca precisei de papel pra dar canetada Teu sonho é ter uma gangue armada Então aproveita e põe a mão pro alto Isso é um assalto a mão letrada Isso aqui não é uma música É um desabafo Não tem flow, não tem flipada Não tem nada do que vocês querem ouvir Mas tem tanta coisa que eu quero falar Que eu preciso falar Será que vocês me entendem? Acho que não E eu também não preciso ser entendido Só escutado Eu sempre fui ovelha negra da família Que o vizinho olhava e falava que o futuro era incerto Eu sempre fui aquele aluno nota zero De sala que nunca levava o professor a sério Eu sempre dei muito problema pra minha mãe De criação, educação e respeito às autoridades Eu nunca vou entender o que é autoridade Pois envolvem ordens e eu me sinto livre de verdade Lembro dos meus pais brigando muito alto E eu curioso como sempre Pus o ouvido na porta do quarto Meu pai falando pra minha mãe que eu era mimado As notas eram baixas e que ela tinha me criado errado Lembro do meu pai brindando a meu irmão Que passou em medicina Um brinde pro filho mais esforçado Na mesma noite eu fui vendar de dizer Que queria ser rapper E arranquei risadas de tão engraçado Eu nem tinha formado no ensino médio Achava a escola um tédio E tinha medo de ir pra faculdade E tinha pena dos meus pais por trabalharem tão pesados Só pra ter criado um filho tão covarde Eu queria ser igual os meus irmãos Educados, letrados, doutores de verdade Mas sempre tive um amor pelo underground A rua me encantava mais que os campos da universidade Após um ano batalhando Lembro de chamar minha mãe pra dar uma volta Só pra gente bater um papo Contei pra ela meu sonho de ser missi Ela me abraçou bem forte tentou não chorar tão alto Ela sabia a dificuldade de uma carreira independente Do seu título imprudente O sucesso era incerto e o dinheiro não era certo E a chance de fracasso era bem mais evidente Ela me apoiou indiferente Pois a ideia de ter um filho sorridente já era suficiente Ela não tinha em mente A ideia de que um ano depois eu ganharia o nacional nome da gente Tem quem fale que minha vitória foi um acidente Ou mera questão de sorte na escolha dos meus oponentes Ninguém viveu o que eu vivi então ninguém entende A sensação do mundo nas costas e o peito ardente O meu nema sempre foi bola pra frente E o engraçado é que eu sou péssimo jogando bola Mas engraçado ainda pensa que as minhas letras estão na boca da favela E dentro da sala da escola Hoje o professor me odeia Pois eu incentivo as crianças a pensar fora da caixa Hoje o deputado me odeia Pois eu incentivo o eleitor a votar também fora da caixa Hoje o rapper de rua me odeia Pois eu tenho orgulho da minha caminhada O Cid se acha Hoje a minha mãe se orgulha Pois eu peguei meu esforço e fiz diferente do que todo mundo acha Mundo, me desculpa se é assim Mateus, obrigado por ter tido fé em mim Mundo, me desculpa se é assim Mãe, obrigado por ter tido fé em mim Bendito é o fruto do nosso rap, irmão Sempre fui Isso aqui é uma família É nóis por nóis Eu vim da quebra marginalizada Mais cheia de vida Sou favela, eu sou bela A dona é nada me intimida Desprezo a quem te humilha Pra quem sofrer na ilha Quantas é dividida Ninguém tem uma saída real Se quer saber a real Ninguém tem uma saída real Se quer saber a real Ninguém tem uma saída real Não me notaram, mas eu tava ali na quina Depois do pão do som, antes das cinco da matina Sem sorte na neblina Inocente menina Era louca, meio timida Mas já falto com o clima Apaixonada por perigo Onde as ruas ditam regras Aprendi que ser mulher Não dá pra esperar uma trama Onde as ruas ditam regras Mesmo se ser no entorno Inspirada pela história Eu nem aguento a rua de ela A menina dos olhos das ruas de terra Que não teve medo do risco Eu tava no correr, mas pra ser sincera Corri muito mais que preciso Não se trata de vício nem É que a vida é difícil, bem Contando as notas com aquela revolta Que nunca me fez de refém Eu vim da quebra Marginalizada Mais cheia de vida Sou favela Eu sou bela Dona é nada Me intimida Desprezo a quem te humilha Pra quem sofreu na ilha Com a infância dividida Ninguém tem uma saída real Se quer saber a real Ninguém tem uma saída real Saudade de casa Dormindo acordada Vivendo a real do meu sonho Com os olhos em brasa Descendo a quebrada Ganhando a responsa do plano Fora para as noites sem sono Deixei louco esse mundo insano Vi algumas meninas de vida sofrida Que se perderam no engano Nada me intimida, não E nem largo essa vida, não Mesmo sem saída Eu fui a saída Sem direção Mas reconheço o meu lugar Bela dona Atrevida A menina que veio da lama Mas é dona Decidida As ruas tem malícia Embaixo desses edifícios Vivo cada grau de perigo Então não pergunta Por que que eu me arrisco Eu vim da quebra Marginalizada Mais cheia de vida Sou favela Eu sou bela Dona Nada me intimida Desprezo a quem te humilha Pra quem sofreu na ilha Com a infância dividida Ninguém tem uma saída real Se quer saber a real Ninguém tem uma saída real Se quer saber a real Ninguém tem uma saída real Salve malaca Salve espim Salve pau Salve a verdadeira música Popular brasileira Salve a verdadeira música Eu tava doido pra cantar Pra ela Nosso som Que escrevi ontem Pensando no Amanhã E hoje eu tô aqui Despreparado Preocupado com tudo Ao redor As pernas tremem A boca não abre E não dá nem pra me mover Talvez se eu tivesse ensaiado Mas talvez se eu estivesse um pouco Mais firme Talvez esse borbulho no estômago Signifique que nós combine E nem precise de mais canções Além dos sons de voz Enquanto converso contigo Mas eu não consigo Tudo que eu não te digo aqui Deus é que ontem eu pus no verso Que eu tava doido pra cantar Nosso som Escrevi ontem E hoje eu tô aqui Doido pra cantar Pra ela Nosso som Nosso som Ana Capricorniana Nesse final de semana Desculpa, mas não quero ver você partir Amanhã acorda cedo Corre aqui, não tem a ver O burro todo hoje Quer te ver sorrir Quem é que tem coragem Pra falar de amor? Quem é que tem coragem De ser o que não é? Pois essa aqui na laje Esse fundo é montagem Me diz o que cê quer Pra aliviar essa dor Fui de peito aberto Pra fechar contigo Seu mundo tá me curando E o seu favor Seu favor Escolhas são escolhas Cê tem seus motivos Mas quem quer viver na sombra Não espera o sol Cê sabe que a vida É um tecido fino Pois a qualquer momento Pode se rasgar Talvez não seja nada Seja só o destino Era simplesmente a hora De tudo acabar Meu quarto ainda tem Seu cheiro De vazio Eu entendo Esvaziou o coração E sem ter explicação Me arrancou De dentro Meu quarto ainda tem Seu cheiro De vazio Eu entendo Esvaziou o coração E sem ter explicação Me arrancou De dentro Ana Capricorniana Você acha que me engana Desculpa Mas não quero ver você partir Logo ganha Está embora Com a minha blusa Só pra deixar outra sua Ninguém pode saber Que você esteve aqui Quem é que tem coragem Pra falar de amor? Coragem Quem é que tem coragem De ser o que é? Coragem Fiz essa no meu quarto Minha casa não tem laje E a única montagem É seu sorriso Sem cu Amor Seu sorriso Sem cu Amor Seu sorriso Sem cu Já não sei Quantas vezes Arrumou as malas Amamos e brigamos Mil vezes ao dia Nem lembro Quantas vezes Procurei palavras Pra te mostrar Aonde nós dois juntos Chegaria Não sabe como é Mas é verdade Eu não cuido Nem de mim Eu sou um louco Mas tudo Eu gosto de sentir A gente brindando Muito e dividindo Pouco Eu Sagitário E é A parte ama Ela tá Era pra ser Mais um romance Mas nós dois faz drama Antes da parte Do que é O que é sinistro É que tu sabe Que elas me querem Eu sei que eles te querem Mas nós dois só sequer Cantando a nossa música Transando num hotel A gente chora Porque eu preciso ir embora Me chama de beber Que hoje eu vou beber A água do seu corpo E a gente vai começar Tudo de novo Nós vamos acordar juntinho Eu e você juntinho Vem, vem, vem Que hoje nós vamos Queimar o nosso fogo E todo tempo do mundo Ainda é pouco Pra eu cantar o samba Que eu fiz Pra te ver sorrir Se você voltasse Ao momento do impasse Pensasse Melhor não se precipitasse A um passo do precipício Se tu não me empurrasse Imagina se fosse Um começo tão doce Que teriziasse Só o que trouxesse Um sentimento lindo Ai, se sesse Seria tão bom Que eu teria o meu bem Debaixo do edredom Dispensaria o harem Preta, você tem noção Do que você tem Me deixa no chão Por favor Vem com amor e carinho Que assim vou também E se você voltasse Ao momento do impasse Pensasse melhor O que você tem Nossa, cara. Ele está ouvindo. Mano. Você perdendo tempo com esses caras fracos que estão com a primeira Eu transando com mulheres experientes, tipo Suzana Vieira Amor, eu falo muito sério, por mais que eu saiba, pretinha, tu é uma bobeira E todas as coisas sérias que você me dizia e eu levava na brincadeira Talvez tenha sido sua culpa de não entender muito bem minha maneira Mas eu penso que nunca foi obrigação de ninguém entender minha maneira Mas se o fim me traz um novo início O começo se tornou vício aquariana Aquariana Isso é tão difícil, mas já faz parte do meu ofício Adeus, olibriana Olibriana Eu acho que... Adeus... 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 Tchb Futebol, dança com as amigas, som de bancada Erbola pro pai, vai descer até o chão Ela chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Nesse flow que te cola na grade, sei que cê gosta, fica à vontade Ela chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Nesse flow que te cola na grade, sei que cê gosta, fica à vontade